Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é arroba Guilherme, underline Lippert, e minha expectativa para esse episódio é montar um programa de indicação aqui para o Roy Hunters. Aqui é arroba João Vitor, e a minha expectativa para esse episódio é saber se tem alguma empresa para quem a indicação não funciona. Aqui quem fala é arroba Rodrigo Nol, e a minha expectativa para esse episódio é ajudar empresas a venderem mais, utilizando apenas os seus clientes atuais, sem precisar dar desconto e sem precisar gastar mais em anúncio. Neste episódio, Rodrigo Nol, especialista em marketing de indicação, compartilha com os nossos hosts como transformou boca a boca cotidiano em uma métrica de leads. Aprenda como estimular seus clientes a indicar o seu negócio para mais pessoas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Roy Hunters. Estamos então aqui com o Rodrigo Nol. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite aí, estar aí no Roy Hunters. E acho que para a gente começar, assim, ter um início, se apresentar, aquele papo normal de início de podcast para a galera te conhecer, entender um pouco do teu background, e depois a gente entra no assunto aí que vai ser marketing de indicação mesmo. Show de bola. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Gui e João. Prazer. Oso vários episódios de vocês, já ouvi, e realmente é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Rodrigo Nol, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Marketing e vendas por indicação é uma estratégia que as empresas podem utilizar para vender mais utilizando apenas os seus clientes atuais, sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar descontos, e sem precisar usar afiliados ou influenciadores. É como se fosse o boca-a-boca digitalizado, ou boca-a-boca 2.0, como alguns clientes nossos falam lá na empresa. 4.0 nesse caso aqui. Por favor, vamos fazer o upgrade. Upgrade. Depois de hoje foi feito o upgrade. Muito bom. Então, basicamente, o que eu percebi há um tempo atrás é que muitas empresas, elas já vendiam por boca-a-boca. É aquela forma orgânica de vender, né? Que você não tem controle sobre ela, não pode ser chamada, propriamente dita, de um canal que você tem controle. Você não consegue chegar para o seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca-a-boca mês que vem. Não tem como, né? Mas esse comportamento natural do ser humano de indicar as coisas uns para os outros, eu aprendi que ele pode ser incentivado. E se você estimular isso da forma certa, você, de fato, cria um canal de vendas que é previsível, é escalável, é lucrativo, que então é o marketing de indicação. Dá para dizer que ele é controlável? Ele é totalmente controlável. Legal. Você pode acelerar, você pode desacelerar. Podemos falar um pouco mais sobre isso hoje aqui. Enfim, basicamente, isso é o que eu faço e o que a Base Viral faz aí. Para começar aqui, né? Justamente isso. Qual que é a diferença de quando a gente fala boca-a-boca e indicação? Por que que não é a mesma coisa? Acho que é um bom start. Bom, ótima pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo, na verdade, toda semana, né? O que eu percebi, João, é que, principalmente no Brasil, muitas empresas, independente do tamanho delas, sejam elas empresas grandes, sejam, às vezes, profissionais liberais, pequenos empresários, eles vendem muito através da indicação dos seus clientes. Eles falam assim, porra, os meus clientes me indicam muito. Eles usam o termo, indicam. Na verdade, o que eles têm é boca-a-boca. Qual que é a principal diferença, respondendo a tua pergunta, entre boca-a-boca e indicação? Boca-a-boca é orgânico, é passivo, é espontâneo. Geralmente, você não pode controlar, você pode, no máximo, influenciar prestando um bom serviço. Então, o boca-a-boca é aquilo que toda empresa já tem. Às vezes, a empresa tem 70, 80% do faturamento dela vindo do boca-a-boca. Mas, qual é a ficha que me caiu lá atrás e que tem caído para cada vez mais empresários quando me ouvem falar disso? Porra, se eu vendo tanto assim por indicação e nunca fiz nada para incentivar isso? Imagina. Imagina. Se eu colocar um pouco de atenção, um pouco de energia em cima disso. Então, quando a gente pega esse comportamento natural dos teus clientes e estimula ele da forma correta, com a copy certa, que isso é o mais importante de tudo, a segunda coisa mais importante é a recompensa, ao contrário do que as pessoas pensam que ela é a mais importante, não é. Quando você estimula isso da forma certa, então, isso vira um canal que eu chamo de marketing de indicação. Esse canal, sim, tem métrica, ele pode ser melhorado, pode ser ativado e assim vai. Isso que você falou é uma coisa muito legal. Nas turmas do Growth, é muito comum empresa de serviço. Sim. Empresa de serviço, contabilidade, consultoria, muitas vezes, cara, clínica médica. Bizarro como os caras falam, ah, como é que você vende? Quase todo mundo fala, boca-a-boca, é a indicação. E aí na hora que... A segunda pergunta que eu faço, pô, legal, você tem um programa, você tem alguma coisa estruturada? Pô, não tem. Você pelo menos pede ativamente para os seus clientes indicarem outros? Não. Pô, caramba. É um negócio que é grande, é representativo e que a grande maioria, principalmente dos pequenos empresários, pequeno para médio ali, o cara tem, sem sequer pedir. Tanto que a primeira recomendação que eu faço para todo mundo, antes de pensar em montar um super programa, alguma coisa, é testar, só pedir. Vê o que acontece. Se você pedir, se você chegar lá e falar, pô, me indica alguém, depois você fala, pô, agora que você sabe o que acontece quando é estimulado, agora está na hora de você começar a pensar em, pô, vamos metrificar, vamos fazer algo melhor, mais estruturado. Tem uma ideia boa que eu posso dar para esses empresários, que é uma estratégia, cara, das vencedoras e mais recentes que a gente criou lá na empresa, que eu chamo ela, João, da estratégia do duplo A. O que acontece, tá? Esse cara, que já vende muito por boca a boca, né? Que ele já vende muito ali com os seus clientes indicando, às vezes, como eu disse, é 70%, 80% da receita, ele não faz nada para estimular isso, é como se o futuro do negócio dele, o futuro da aquisição de clientes dele estivesse na mão da sorte. Eu não gostaria de estar sentado nessa cadeira, eu prefiro, né, saber e pelo menos ter um mínimo de controle. Então, qual que é a estratégia do duplo A, né? É a estratégia do agradecer e ativar. Você falou em pedir, né? Isso é ótimo, é um call to action, né? Mas eu dou até um passo antes. E se a gente simplesmente agradecesse primeiro de tudo? Então, o que eu recomendo os empresários fazerem? A partir de hoje, toda a venda que você fizer, pergunta como que aquele cliente te conheceu. Se foi por indicação, pergunta quem foi o indicador. Ô, João, seja bem-vindo, você é meu novo cliente aqui. Como é que você me conheceu? Ah, foi por indicação. Quem te indicou? Ah, foi o Guilherme. Eu vou lá no Guilherme, eu agradeço o Guilherme. Guilherme, muito obrigado, acabei de receber o João, ele foi super bem atendido, quero te dizer que essa tua indicação foi importante, a nossa empresa vive muito por causa disso, essa é a parte do agradecer. E aí vem o duplo A, né? O ativar. Inclusive, Guilherme, quero te dizer que tu pode continuar indicando pessoas como o João. Indique pessoas que são assim, assado, assim, assado, descrevo a minha persona pra ele, pra ajudar a tangibilizar. Aí tu pode indicar nesse canal, nesse canal, me manda, sabe, me manda aqui pelo Instagram, etc. Vários clientes nossos, principalmente empresários menores lá, eles reportam que, cara, simplesmente fazer isso e transformar isso num processo que tem que ser toda hora, tem que ser todas as vendas. Não pode ser quando eu lembro, quando meu vendedor tá afim, quando eu acordo de bom humor. Transformou isso num processo, cara, você já vai ter leads adicionais no teu negócio. Eu até tive uma recente experiência que eu tava num evento que... Um evento de gestores de tráfego aí, e aí numa das mesas que eu tava fazendo ali o famoso network, trocando umas ideias, conhecendo a galera, a gente por algum diabo de motivo entrou no assunto de psicólogo, esse tipo de coisa. E aí eu falei pro cara lá, pra uma das pessoas que tava na mesa, que eu consulto com uma psicóloga que ela tem lá a terapia cognitiva comportamental, tal, expliquei tudo pra ele, vendi meio que a psicóloga, assim, e ela falou, porra, legal, me passa o contato. E aí eu passei o contato, tal, meio que despretensioso, assim, tá aqui o contato e tudo mais. E aí umas duas ou três semanas depois, a minha psicóloga, eu fui fazer a sessão lá, ela falou, bah, lembra do fulaninho lá? Eu, bah, pode crescer, e lembro. Então, ele tá começando comigo aqui, tá funcionando. Já virou cliente. Pô, funcionou a indicação, tá ligado? Mas eu acho que essa indicação até foi, essa foi bem boca a boca, porque foi tipo assim, eu contei minha experiência pro cara com isso, com aquele tipo de terapia, né, comparei com outros tipos, tal, que eu já tinha feito, e o cara ficou interessado, né, e aí eu indiquei a pessoa e ele tá lá, aparentemente, fazendo essa questão. Esse tipo de coisa, eu acredito que a psicóloga, nesse caso, poderia ter feito melhor, talvez, do aspecto do agradecer, né, porque ela só meio que me informou, assim, ah, o carinha que tu indicou lá, que tu disse, ele tá fazendo aqui, beleza, top, só isso, né, mas talvez ela poderia ter estimulado mais isso, e eu sei que ela não tem, por exemplo, nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de ativação pra esse tipo de coisa, né, mas aí tem que ver se, aí tem que entender contigo, agora que é o especialista, se esse seria o próximo passo dela, porque ela viu que ela tem eu, por exemplo, que conheço outros empresários, outras pessoas que estão numa situação similar, que eu poderia indicar, porque ela me ajuda, né. Eu quero emendar a pergunta do Gui numa outra coisa, que foi aquela brincadeira que a gente tava fazendo antes, né, tem produtos, que por qualquer motivo que seja, pelo menos na minha visão, não necessariamente eles vão se dar bem com um canal de indicação, o exemplo que a gente tá brincando é tipo o proctologista, pra quem não sabe o que é, joga no Google, vocês vão entender, talvez a piada que vem agora é, você pode ser o melhor proctologista com o self-certificado, por favor. Não tira o pessoal do episódio. Você pode ser o melhor proctologista do mundo, na minha visão, vai ser muito difícil indicação a boca a boca, ser um baita canal, seu cliente dificilmente vai chegar e sair falando, nossa, postar no Instagram, falar, não, meu proctologista é muito bom, tem a mão boa, assim, suave. Cara, é difícil, vai rolar algum nível de indicação? Eu acho que qualquer negócio vai ter, cara. Hoje em dia, eu acho que assim, qualquer negócio que preste um bom serviço, que entregue um bom produto, vai ter algum grau de indicação. Mas aí vem pra mim, eu acho que tem negócios que não necessariamente vai ser um canal muito relevante, não é que ele não vai existir, é que, putz, não vai ser o que vai mexer a agulha, qualquer coisa melhor do que zero é bom, mas não vai mexer a agulha. E tem alguns business que eu não sei se, por exemplo, por exemplo, psicóloga, será que é ético? Será que ela pode criar um programa de indicação de cliente? Não faço ideia, na real. Então assim, eu tenho essas duas coisas. Primeiro, cara, de modo geral, tem business que você acha que não vai ser tão relevante, que não vai existir, ou não vai funcionar, e o que que faz. E o outro é, e esses casos assim, você acha que tem momentos em que talvez não seja tão ético usar? Sim, legal. Boas perguntas. Vocês falaram várias coisas, vou responder separadamente aqui, tá? Primeiro de tudo, assim, em linhas gerais, se você tem clientes, indicação funciona pra você, porque isso vai acontecer de forma espontânea. Várias empresas me perguntam, Rodrigo, qual que é o momento certo de começar um programa de indicação? Pô, tu já tem clientes te indicando de forma passiva sem tu fazer nada? Que motivo melhor tu tá precisando, né, pra começar a estimular essas pessoas a fazerem isso de forma um pouco mais acelerada? Porque qual que é o grande lance, assim, de tu migrar do boca a boca pra indicação? A única diferença, na maioria dos casos, é um call to action. Então, o empresário que acredita que ele vai conseguir aumentar qualquer coisa, qualquer indicador, sem dar call to action, clique aqui, faça aquilo, compre agora, esse cara tá sendo inocente. Então, dando call to action, você vai aumentar. Então, deixa eu só voltar lá na pergunta do Gui. Geralmente, qual que é a linha do tempo da empresa? Primeiro momento, ela não faz nada, só vende por boca a boca. É o caso de 99% das pessoas que estão nos ouvindo. Segundo passo, ela passa a agradecer isso. Legal, fica de uma forma, que no caso ali da tua... Informou, né? Da tua terapeuta, ela só informou, foi legal. Talvez ela pudesse ter te dado um call to action. Ó, pode continuar, né? Pessoas assim, assado, etc, manda aqui pra mim. Talvez ela pudesse ter te dado um presente, um mimo, opcionalmente. Tu sabe? Após a indicação. Falar o perfil de pessoa que, pô, beleza, eu entendi, agradece, obrigado pela indicação, pode indicar mais pessoas assim. Passar o perfil, faz muita diferença isso de passar o perfil que você deveria indicar? Faz muita diferença, porque isso melhora vários aspectos. Primeiro, dá menos trabalho pra o Guilherme que vai estar indicando. Eu não vou ficar na dúvida, né? Não preciso ficar pensando. Você me diz as pessoas, ó, pessoas que andam de kart e que gostam de vinho, pô, esse cara, eu não. Eu gosto de que vão pra montanha de vez em quando. Beleza. Pensou em indicação, pensou em montanha, pensou em kart, tem pessoas que vem a tua cabeça. Facilita muito a vida dele e o segundo grande benefício, João, é que melhora a qualidade das indicações que eu tô recebendo. Então, voltando só pra fechar o raciocínio, o segundo momento, geralmente, é esse, agradecer e ativar. E o terceiro momento é criar um programa de indicação. Qual é a diferença, né, dessas coisas? Um programa de indicação, ele existe, ele é comunicado, ele tem uma vantagem, geralmente ele tem uma landing page, geralmente ele tem um material, o cliente sabe que ele pode fazer aquilo, geralmente, tu vem com uma vantagem na frente, então, tu não depende de o cliente indicar e aí tu agradecer. Aí tu vira a mesa, tu estimula ele, tu lembra ele a indicar, e aí, você vai receber, realmente, cada vez mais indicações por causa disso. Então, a tua pergunta é isso. Agora, eu vou lá na do João, só pra gente não deixar os pontos abertos. Claro. Pra que negócios que funciona, pra que negócios que não funciona? Isso é uma excelente pergunta. Primeiro, eu acredito que, se você já vende por boca a boca, quer dizer que você já tem um bom produto, já tem clientes satisfeitos, você já estaria pronto pra começar um programa de indicação. Tem negócios que tem mais dificuldade pra botar isso pra rodar? Sim. Que negócios são esses? Primeiro, caso clássico, se você não tem clientes. Não tem quem fazer indicação, fica difícil. É complicado. É óbvio, mas precisa ser dito. Muita gente, às vezes, ah, tô começando um produto, quero começar, beleza. Porque é de graça. Vamos tentar achar um Product Market Fit primeiro, as primeiras pessoas começarem a te indicar, você já tá pronto. Apesar que você tem a questão de lead indicando, né? Tem. A gente tem que falar depois. Podemos falar disso já. Segundo, o tipo de business que dificulta um pouco, a gente falava mais cedo antes de começar o episódio, quando os teus clientes concorrem entre si. Vamos supor que eu vendo um software pra postos de gasolina em São Paulo. É difícil um posto concorrente do outro querer indicar seu concorrente, né? Pra ter uma vantagem. Apesar de que você pode fazer isso quando a concorrência é indireta. Exemplo que a gente falava mais cedo, tem um software que atende todo tipo de restaurante. O sushi não indica o sushi, mas o sushi indica a pizzaria porque são concorrentes indiretos, né? E o terceiro caso, que talvez seja o teu exemplo do proctologista aí, é quando é sigiloso ou eu tenho vergonha de usar determinado produto ou serviço. Então, sei lá, pensa numa... Alcoólicos anônimos. Talvez. Ou pensa numa casa de vestimentos, né? Uma mesa, um family office, alguma coisa assim, um negócio que mexe com muita grana, que é mais sigiloso, ou algum procedimento estético, algum procedimento médico. Apesar de que... É. Apesar de que o boca... Essa é a indica, né? O boca a boca sempre vai rolar. Então, sempre tu pode fazer um agradecer e ativar. Eu acho que a grande questão é menos sobre vai funcionar e gerar algum resultado ou não, e mais sobre quão grande é o potencial o resultado. Vale o foco. É, tipo assim, é o que você deveria colocar energia agora versus outras alternativas ou não? Mais nesse lado, né? Mas se você não tá em algum desses casos que eu falei, não tem clientes. Não tem clientes que concorrem entre si e o teu produto não é sigiloso. Isso aí é, talvez, 2% dos negócios no Brasil. Toda a imensa maioria, né? 90 e... muitos negócios. A gente tem case, cara, do agronegócio. Tem case de infoproduto, tem case de dentista, tem case de psicólogo, tem case de empresa de investimento, tem que não é sigiloso tão sigiloso assim. Mas são mais de 55 nichos diferentes com case. Que são clientes, são humanos, indicam. E se forem estimulados, eles vão indicar mais. Fazendo o certo. Funciona. Agora entraram, você falou, cara que não tem cliente ainda, né? Mas aí, eu sei que você tem, inclusive a gente já fez no G4, o programa de lead indicando mais leads. Sim. E querendo ou não, quando a gente pega tipo, lançamento de lista pra alguma coisa, no bem quando começou tinha muito isso. Antes mesmo do cartão ser liberado, tinha, cara, tô na fila e convida mais pessoas pra fila, leva as coisas. Em tese, não tem cliente e tá usando mesmo assim. Né? Queria a sua visão sobre o que. Legal. Quando que isso cabe, né? O lead, eu considero ele, se ele te segue, se ele consome o teu conteúdo, querendo ou não, ele é um cara que já sabe o que tu faz, já sabe quem tu é, ele já teria capacidade. Quando eu falei, ah, você não tem clientes, aí você tem uma ideia, você não tem nada no ar, você não tem um produto, você não tem lead ainda, não tem uma conta do Instagram, nesse caso, o cara... Você não tem nenhum tipo de audiência, tanto faz se a pessoa comprou, só te segue. Você não tem um negócio ainda, você não tem nada. Talvez. Você tá pensando em começar, daí... É um negócio, não tem algo nem real, né? Que às vezes, cara, você tem uma lista de e-mail, ainda não é um business que eu não tô vendendo nada, mas eu pelo menos tenho uma galera engajada em uma lista de e-mail. Não tem nada. Mas tudo bem, entendi, não tem nada. O negócio dos leads, cara, é sensacional, né? A gente começou a fazer isso de dois anos pra cá, mais ou menos. Qual que é a tese, né? Porra, se clientes são seres humanos, e seres humanos indicam os outros quando estimulados da forma correta, e eu quero falar um pouco mais ainda aqui, se vocês me deram a oportunidade de como que é essa forma correta. Leads também são seres humanos. Então por que eles não podem indicar também outras pessoas, né? Então a gente começou recentemente a criar programas de indicação onde o lead indica lead também. E isso, porra, é uma excelente oportunidade pra quem gerencia bem, né? O fato é que a maior parte dos negócios, eles são negócios tradicionais no Brasil. E eles, às vezes, não sabem o que fazer com uma lista de lead. Eles não têm um funil, né? Eles não... Vocês na V4 sabem muito bem disso. No G4, talvez, vocês já peguem clientes mais, né? Empresas mais desenvolvidas lá nas imersões. Mas enfim, se você tem um lead, você dá um call to action certo pra ele, ele pode te trazer novos leads. Tem um case nosso, o doutor Ítalo Marcilli, que a gente criou um programa de indicação lá pra ele num lançamento que ele tava fazendo. E em média, cada um lead que ele comprou na mídia paga trouxe mais oito leads. Imagina o potencial disso, né? Foi um impacto gigantesco dentro do lançamento dele. Nossa, um pra oito é... Um pra oito é sensacional. Nesse aspecto do lead, né? Seguindo nessa pauta antes, a galera acaba abandonando o lead muito fácil, né? Sim. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que a gente trabalha crediário pra ele. E a gente faz todo esse processo de geração de lead crediário. E eu tava até nessa discussão com o Dêner, ver o que vocês acham. Mas a gente gera lead pra crediário, que é tipo cartão da loja. E aí, pra fazer um crediário, tem que ter o nome limpo. Só que, sei lá, acho que a estatística, se eu não me engano, é que 40, 50% dos brasileiros tem um nome sujo. Alguma coisa assim no Brasil. Nossa. É algo tipo bizarro assim. E aí, obviamente, tu gera, sei lá, 10 mil leads pro cara. Uns 4 mil, 5 mil, alguma coisa assim, vai ter um nome sujo. E aí, o que que eles fazem? Naturalmente, eles fazem a verificação primeiro desse CPF, porque a gente pede CPF no lead. E aí, a gente já consegue saber o cara tem o nome limpo ou não. Se o cara não tem o nome limpo, o que que eles fazem? O cara tem o nome sujo. O que que eles fazem? Foda-se o lead. Joga no lead. Não fala com o cara, nem fala com o cara. Mas, cara, você tem outros zilhões de produtos que você pode vender pra esse cara, porque é uma loja de apartamento, nesse caso, né? Tem um monte de coisa que ele pode comprar, que ele pode comprar à vista, pode comprar, talvez num cartão que ele ainda tenha, sei lá, várias N formas de comprar que não é o crediário. Mas ele abandona o lead, porque ele foi um lead gerado pra crediário. Mas eu acho que não faz sentido. Eu tava discutindo isso com a galera, tipo, mano, não faz sentido você jogar fora esse lead. Talvez não seja o mesmo cara que vai fazer o crediário, que vai lidar com esse lead, mas alguma coisa tem que ser feita. O cara gerou um interesse, ele tem interesse em comprar coisas de vocês, né? O lead é um ativo da empresa, né, cara? Então, a lista de e-mail, o lead, o cadastro, né? Ele é um ativo, não dá pra jogar um ativo teu fora, assim. Já entendo, né, cara? É, e tipo assim, ok, ele não está habilitado para comprar o produto A, que é o que você estava anunciando. Sim. Mas tem o alfabeto inteiro de produtos ainda, que você pode oferecer e fazer de formas diferentes. Então, eu vejo que isso é um exemplo um pouco específico, mas que acontece muito, né? Em vários clientes acontece isso, o cara não ataca o lead, não detalha isso. E tem outra coisa também que eu vejo acontecer muito nas empresas. O empresário, ele tem muito medo, ele tem muito receio de parecer chato. Nossa, eu não vou mandar um e-mail a mais, eu não vou fazer isso, vamos com cuidado, vamos assim. Beleza, o tom de voz, o posicionamento, o jeito que você é percebido no mercado é importante. Mas a grande verdade é que o empresário, na opinião, ele dá muito mais peso e importância de mandar um e-mail do que o cliente que está lá do outro lado e, ah, velho, chegou mais um e-mail aqui, nem pesou, às vezes eu nem vi. A maior parte dos clientes é assim. Então perde-se muita venda por causa disso, porque ele tem medo, ele tem receio de, nossa, às vezes o cara acha que a empresa dele vai quebrar se ele mandar um e-mail a mais. Se inscreve, se inscreve, não vai. Não vai. Cara, tem uma brincadeira que eu falo sobre isso que é, ninguém se importa em receber muito e-mail, muito SMS, muita ligação. As pessoas se importam em receber contatos que são chatos e não agregam valor. Então, cara, putz, às vezes um é demais. Uma ligação de telemarketing de qualquer marca para mim que eu não pedi já é demais. Não precisa receber a segunda. A primeira eu já estou, por quê? É que o negócio só é chato, não me agrega nada. Agora, imagina assim, todo mundo recebe, sei lá, ligação do banco ou SMS do banco. Eu sempre acho, é um porra. Agora imagina se essa ligação SMS fosse o banco falando, olha, te dei mais limite no cartão de crédito, paguei sua fatura, te dei dois mil reais aqui de presente, achei você legal e paguei seu próximo boleto do empréstimo. Se fosse isso, você ia querer receber uma ligação por minuto. Então, o ponto não é é chato receber contato, receber muito contato é chato. Não, é chato receber qualquer quantidade de contatos ruins. Irrelevante, é. Se você consegue gerar valor e está fazendo algo bom, e cara, isso foi uma chave que eu tive que mudar na minha cabeça. Porque eu era esse cara que achava que era chato, eu falava, porra, não, cara, eu estou gerando valor, isso aqui, olhando objetivamente. Vai gerar valor para um negócio, porque senão não estaria fazendo, mas está gerando valor para quem está recebendo a mensagem? Tá? Então faz, porque se eu não fizer, sabe o que vai acontecer? O meu concorrente, que é pior do que eu, vai fazer. Perfeito. E aí vai ter uma, a vida do meu cliente vai ter pior. E sabe outra coisa, João, que eu falo? Por que eu falo muito isso? É inacreditável, tá? Mas a principal causa do fracasso dos programas de indicação por aí, eu diria que talvez 90% dos programas que fracassam chegam lá para a gente, Rodrigo, socorro, me ajuda. É porque o cliente não sabe que aquele programa existe. Parou para pensar nisso? O cara cria um programa de indicação, ele inventa uma recompensa, começa errando aí, já vou dizer porquê, ele inventa uma recompensa. E aí ele acha que é só botar uma recompensa e ir para a praia, que todo mundo vai acordar com uma vontade louca de indicar ele. E não vai, cara. Então a gente tem um tripézinho lá para criar programas de indicação, que é o método VPI, método vendas por indicação. Defina a recompensa correta, defina o funil e a regra correta do programa e faça a ativação bem feita. Então esse ponto da ativação é o mais importante. Volta ao case do Italo Marcilli, por que eles foram um grande case de sucesso? Eu cito muito eles, a gente tem 450 cases lá também, né? Não porque a recompensa deles era mais cara, é porque eles foram mais efetivos na comunicação do programa para audiência. Então você fala diferente com quem tem zero indicações. O cara que já indicou, mas parou de indicar, é outra copy. O cara que foi indicado é outra copy. Então, muitas vezes o empresário negligencia essa parte, principalmente o marqueteiro até. não, comunicação eu sei fazer. Mas peraí, ele manda uma mensagem para todo mundo, às vezes não manda, cliente não sabe que o programa existe. Ah não, entendi que tem que mandar. Manda a mesma coisa para todo mundo, esquece que a segmentação faz sentido, né? Então esse é um grande erro na construção dos programas de indicação. E o segundo grande erro que eu disse é inventar uma recompensa. Novamente, ele quebra outro fundamento do marketing. Eu gosto muito de trabalhar com fundamentos porque eles não mudam nunca. Primeiro fundamento lá é o da segmentação, né? Call to etio. Segmentação, tem que ter. O segundo fundamento é você não vende para o cliente o que você quer vender. Você vende para o cliente o que ele quer comprar. Como que isso se aplica aqui? Tu não inventa a recompensa do programa de indicação. Não tira ela da tua cabeça. Vamos criar um programa para ver qual? Não vou ser eu que vou dizer a recompensa. Não vai ser o Gui. Não vai ser o Denner, não vai ser ninguém de nós que está aqui. Vai ser o cliente de vocês que vai dizer. Então, bora fazer. Como é que seria o da V4? Vamos fazer. Vamos fazer. Eu acho que a gente já pode entrar nisso e aí já vai explicar aquilo que tu comentou que tu quer demonstrar, né? Que é como fazer esse processo exatamente. Vamos fazer assim, na V4, então, se a gente quer montar esse programa de indicações. A gente tem três produtos que a gente pode fazer nessa ordem. A gente tem a assessoria, que é a prestação de serviço de marketing digital para a empresa, para o cliente final, que é ali o nosso grosso de clientes, vamos dizer assim. A gente tem aí uns 3.200 clientes ativos hoje, são empresários mesmo, tem um negócio, ele fatura mais de um milhão por ano, pelo menos. A gente tem a franquia, que é o cara que opera para a gente. Então, lembrando disso, a galera que eu ouvi já sabe, mas só para ter clareza aqui para o Rodrigo. A gente tem a matriz, que é nós, que a gente faz essa venda dos clientes finais para o franqueado operar. Então, o franqueado é como se fosse a nossa unidade de operação. E, por fim, a gente tem o Roy Hunters, que eu acho que é legal para a galera que está nos ouvindo também pensar num programinha de indicação aí. Vamos de assessoria, então. Qual seria o primeiro passo para eu montar um programa de indicação para esses caras? Legal. Eu vou responder aqui, mas isso vale para todo e qualquer empresário que está nos ouvindo. De qualquer nicho, de qualquer segmento. Como eu disse, a gente tem case no agronegócio, no infoproduto e tudo que tem aí no meio. São muitos extremos. Sempre fazer um programa de indicação passa por esses três passos. Definir a recompensa correta, definir a regra correta, que é o funil, em outras palavras, e fazer a ativação certa. Recompensa, funil e ativação. Esses são os três passos do método VPI. Beleza? O RFA. Exato. Recompensa, funil e ativação. Recompensa, funil e ativação. Beleza. Tem que rebatizar. Método RFA, vamos mudar esse nome. É que VPI é vendas por indicação. Sim. Mas eu gosto dessas siglas porque é fácil de gravar depois. É bom. Entendeu? RFA. É. Beleza. O VPI, ele acaba trazendo a vantagem, o benefício, né? Mas é uma boa. Copy e aí o RFA, que eu acabei de inventar, ele poderia ser bom pro ensino, né? Pro cara gravar, pro cara ter o framework, alguma coisa assim, sabe? Ó, o pessoal da base viral que tá ouvindo aí, podcast, anota aí a ideia, tá? Essa é uma boa, hein? Tô levando uma consultoria aqui. Excelente. Então, beleza. Temos esses três passos, tá bom? Uhum. Então, o mais importante, Gui, é a gente pensar por persona e não por produto. Esses três produtos que tu me deu, coincidentemente, eles têm personas diferentes. Sim. Um é a empresa lá que precisa do serviço, o outro é o franqueado e o cara que ouve o podcast, ele é ainda uma persona diferente, talvez mais ampla do que quem já comprou o serviço, né? Qual que é o erro? Muita gente me pergunta assim, ah, eu que sou dentista, qual que é a recompensa? Essa pergunta tá errada. Tu é um dentista da periferia que custa 100 reais teu trampo ou tu é um dentista de classe AAA de São Paulo que qualquer coisa começa com 30 pau? Vão ser diferentes essas recompensas, mas os dois são dentistas porque tem personas diferentes, beleza? Então, o primeiro passo, velho, é a gente fazer uma pesquisa com os clientes vamos começar com esse produto, né? Nós vamos fazer uma pesquisa primeiro exploratória, nós vamos ligar pra 10 a 12 clientes, não precisa mais do que 10 a 12, nós vamos dizer que nós estamos criando um programa de educação e nós vamos perguntar pra eles como que a gente pode ajudar mais a vida deles, o que que ajudaria mais, que tipo de recompensa vocês já viram que seria interessante, etc. A gente vai levantar uma listinha. Tem que ligar? Tem que ligar. Sabe por quê? Boa pergunta. Porque o ser humano é preguiçoso, certo? Nosso cérebro foi desenhado pra isso. Então, se tu manda um WhatsApp, ele vai te dizer ah, eu quero desconto. E aí fica pobre. Existem 14 tipos de recompensa de programa de educação que eu já consegui mapear. Então, o telefone, João, de 10 a 12 ligações, não precisa mais do que isso porque as respostas começam a se repetir, é porque o cara te respondeu o desconto, é aí que começa a pesquisa. E o que mais? Fala mais. Como é que eu posso te ajudar mais? Então, vem inúmeras ideias. Às vezes é serviço adicional, às vezes é algum tipo de bônus, às vezes é algum tipo de produto digital, às vezes é algum treinamento pra equipe dele, às vezes vem alguma coisa no pessoal. Eu tenho uma empresa de venda de passagem rodoviária na internet, que é case nosso lá, o óbvio seria desconto, né? Qual que foi a recompensa mais desejada pelos clientes? Vocês imaginam? O upgrade. Coxinha na rodoviária. Que para. É mais cara que a passagem, dependendo de onde. Sem empresa, essas de interior de internet, de cidades médias e pequenas do interior, o óbvio seria desconto. Perguntaram qual que foi a recompensa. Assinatura do Netflix. Não negligenciar 95% dos programas de cação, o empresário chega pra mim, pô, meu, eu não imaginava que os clientes tinham essas ideias. Então levanta essas ideias, lá com os clientes da assessoria, tá? Legal. Gera uma listinha, se tu quiser, tu pode até botar ideias novas nessa listinha, e aí tu vai pra uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa de formulário, e manda pra tua base inteira daí. Ah, legal. Então qual é o objetivo que nós queremos chegar? A gente quer saber quais são as recompensas mais desejadas e o quão mais desejadas percentualmente elas são. Uma dúvida. Nessa pesquisa quant, cada cliente que for votar pode escolher só uma opção ou ele pode escolher múltiplas? Ótimo. Eu geralmente tenho uma regra de bolso minha, tá? Se tu tem até cinco opções, deixa ele escolher uma. Se tu tem mais do que cinco, deixa ele escolher até três. Que regrinha de bolso nossa? Vamos pensar assim, cara. Putz, G4. Produto digital, a gente tem, acho que, quase 40 mil alunos. Tem um número mínimo dessa base que deveria responder pra eu falar dá pra confiar ou... Não tem um número mínimo. Estatística daí? Normal? É. Eu até ia por esse caminho, amostragem, margem de erro, mas, cara, sabe qual que é a regra mais fácil que a gente adota e que funciona? Quando novas respostas param de variar os percentuais ali das opções de resposta. Ah, legal. Então, tipo assim, ó, eu ganhei um voto a mais e trocou a ordem das mais desejadas, ainda não tá pronto. Votos a mais não mudam a posição daquelas recompensas, então, mais ou menos, a gente já pode começar a encerrar, né? Ah, cara, e isso é bom porque ajuda a galera a ver de uma forma mais objetiva as coisas, né? É, e tem que ser simples, entendeu? Se eu botasse lá uma fórmula de, porra, peso estatístico... De cálcula amostral com não sei o que... Vai no Survey Malking, na calculadora do Survey Malking, tá ligado? Bota lá. Então, velho, esse é o primeiro passo. Não vamos inventar essa recompensa. Música Música Qual que é o segundo passo? Mas só pra deixar bem claro, né? Eu anotei aqui que tu faz a pesquisa qualitativa, gera lista e bota os teus achismos nessa lista também, né? Isso. Eu tenho umas ideias aqui, joga lá e vamos ver se rola. Então, qual que é o lance? Tem que perguntar pro cliente e eu entendi, mas eu tenho ideias. Claro, não vou ignorar o empresário que tá antes nesse negócio. Sou bom pitaqueiro. É, só que vamos começar pelo cliente, não vamos começar por ti. Perfeito, perfeito. Começa pelo cliente, aí, beleza, dá teus pitacos, excelente adendo aí. E aí, essa lista cliente mais pitaco, isso então vai pra pesquisa de formulário. Perfeito. Antes de ir pra pesquisa de formulário, uma ideia que, sei lá, não dá, não tô disposto a fazer, mas os clientes falaram. Eu coloco mesmo assim ou eu tiro? Não tira. Não tira. Porque tu tá falando de viabilidade financeira, né? Ou, sei lá, não quero. Pensa assim, eu como empresário não consigo ou não quero fazer essa ideia que os clientes pediram. Eu mantenho na lista mesmo assim? Olha, se tu tá querendo tirar porque não dá financeiramente, ah, não consigo pagar isso, não tira. Por quê? Não dá pra uma indicação. Mas e pra três? E pra cinco? E pra dez? Nós vamos ver isso agora no segundo passo, que é o tal do funil. Se tem alguma coisa, João, que tu te nega a fazer, pô, isso não tem nada a ver com uma empresa, não quero a minha imagem associada a esse tipo de coisa, é contra o meu posicionamento, aí tira. Entendi, beleza. Então, se for só puramente financeiro, você mantém? Sim. Se for alguma coisa mais subjetiva de julgamento, você... Digamos assim, eu me nego a fazer isso aqui indiferente do quanto me indique. Por algum motivo, a galera pede, sei lá, ingresso pra um jogo de futebol, você odeia futebol, acha que as pessoas não deveriam assistir isso e não quer colocar, independente do preço. Entendi. Ah, tchau. Geralmente, né, outro erro que o empresário comete é que ele não é a persona do seu próprio negócio, né? Então isso é importante. Às vezes ele tem uma ideia, ele gosta de uma coisa, mas o cliente dele gosta de outra coisa, né? Então, eu via das dúvidas, assim, não é a grande parte dos casos que eu não tiraria. É bom. Mesmo não sendo algo que tu talvez só não curta, vamos dizer assim, né? É, porque tu não curte, mas o teu cliente curte, o que importa é o teu cliente, porra. Se for alguma coisa que tu te negue, porra, isso aqui tá contra o meu posicionamento, minha visão de mundo. Aí, ok, né? Aí você vai tira. E assim a gente fecha o R, ou ainda não? Tem só mais um detalhe. Nós ainda queremos saber qual é o CAC, porque a gente vai aí resolver esse problema. Nós vamos cruzar o que os clientes querem com o que a gente pode pagar. Então, quando a gente sabe o CAC da V4, lá do produto da assessoria, pra vender esse produto, vou chutar um número aqui, vamos dizer... 3 mil reais. 3 mil reais, beleza. A gente sabe que recompensa a gente pode dar pra quantas indicações. Entendi. Então, bicho, o projeto começa bem nascido quando eu tenho uma pesquisa bem feita e um CAC bem calculado. Então, eu sou muito chato lá. A gente é uma empresa de consultoria, né? Eu sou muito chato nesse início do projeto, porque no início da consultoria, cara, é batata, é muito claro. Quando eu tenho o CAC bem calculado e o empresário lá, ele tá seguro de que aquele é o CAC dele, o projeto depois avança liso, avança rapidão. É muito mais fácil de criar um problema. Quando ele não tem o CAC, a gente fica, pois é, veja bem, não sei, e aí o negócio nunca... Então, temos essas duas informações e a gente pode passar pro funil. F. Basicamente, cara, o funil, passo 2, a gente tem duas decisões pra tomar aqui. Primeiro, vou fazer um programa de cliente ou de lead. Basicamente, essa decisão é tomada de acordo com qual que é o objetivo principal do negócio no momento. Quero aumentar minha conversão ou quero aumentar minha geração de leads. Eu imagino que na V4 vocês tenham um bom volume de leads já. Talvez vocês queiram aumentar a conversão mais pro final do funil. Cara, quando você fala de programa de clientes ou de lead, você fala, eu vou contar a indicação com base em gerar o lead ou gerar um cliente e não que eu tô fazendo a pesquisa com o lead pra o lead indicar lead, necessariamente, ou o cliente indicar cliente. Acho que eu tenho um exemplo legal que é o... Qual que é o gatilho da liberação da recompensa. Legal. Independente de com quem eu tô falando pra indicar. Perfeito. Tá bom. Fechou. Então, essa é a primeira decisão baseada no objetivo do negócio, tá? Obviamente, se tu escolheu o gatilho de cliente, a referência é o CAC. Posso pagar mais por um cliente do que eu posso pagar por um lead, né? Se tu escolheu o lead, a referência é o custo por lead. Custo por lead. Ou SQL, por exemplo. Perfeito. Essa é uma decisão e a segunda decisão que você é tomada é vou fazer um programa que eu chamo de indicou, ganhou, que a recompensa é simples. Eu indico, ganho uma garrafa d'água. Indico de novo, ganho uma garrafa d'água de novo. Indico de novo, ganho uma garrafa de novo. Ou vou fazer uma escada de prêmios. O prêmio vai melhorando conforme o cliente mais indica. É como se fosse um milestone, um gamification. Indico um amigo, ganho uma garrafa d'água. Indico dois, ganho uma garrafa de vinho. Indico três, ganho um jantar em algum lugar. Indico cinco, ganho uma viagem. O prêmio vai melhorando. Eu tenho um exemplo que eu alugo o meu iPhone e aí o modelo de indicação deles é assim. Então se eu indico, acho que dois ou três clientes, eu ganho um desconto na próxima renovação. Sei lá, 10%, 20%. Se eu indico cinco, eu ganho mais descontos. Se eu indico mais de dez, sei lá, a minha próxima assinatura é de graça. Uma fita assim. É uma escada de prêmios. Exato. Ela é muito legal porque ela tem o engajamento embedado já na regra. Ela tem só um desafio ali, que é o desafio da comunicação. Nós vamos falar no terceiro piloto. Eu sei que esses caras que eu tô comentando aqui, não vou ficar dando de graça o meu chão também, mas eles não fazem muito bem a comunicação. Hashtag Paganois. Também pouca gente que aluga iPhone também. Um jacarézinho lá. É um jacaré, um mogulão meio verde lá. Aluga também? Deles também? Eles são nossos amigos lá. Mas eles não indicam, eles não fazem esse processo de indicação, eles não divulgam tanto. Tem que fazer a mentoria. Até agora eu já não sei mais onde tá. Tipo, real, eu não sei mais onde tá esse negócio de indicação deles. É por isso que a recompensa não é o grande pulo do gato. A recompensa, tu só não quer errar. Porque quando tu erra a recompensa, tu atrai um monte de caçador de promoção. Legal. Ah, é o sorteio do Instagram, né? Tipo, pô, é isso. Me indica aqui pra concorrer um iPhone. Cara, o planeta vai indicar. Nossa, o planeta vai indicar. Mas eu até tenho uma dúvida assim que eu acho que talvez entra no R ainda. Eu vou seguir no RFA. Pode falar. Talvez entra no R ainda do Kaki, que é tipo assim, no caso do jacarézinho lá, dos iPhones, eu acho que é too much 10 vendas pra eu ganhar uma coisa legal. Então, provavelmente... Então eu acho 10 caras que querem alugar um iPhone. Não tem gente pra indicar isso, tá ligado? Isso é um erro, provavelmente, do cruzamento com o Kaki deles. Sim. Provavelmente, eles ali, na hora de refazer o programa, que eles refizeram, que eu sei, até vou falar com eles lá, eles não botaram o Kaki deles na conta e provavelmente isso teria um espaço muito maior e tu poderia estar sendo muito mais estimulado, por exemplo. Pô, eu já divulguei no Instagram algumas vezes, não divulguei, mas postei, quando eu recebo, eu posto lá. Eu poderia fazer um pouco mais de esforço se eu não tivesse mais pareza, se fosse mais ativado. E se a recompensa talvez fosse um pouco mais interessante. É, total. Tem razão completa. Total. Eu até vou logar aqui e ver se eu acho esse negócio, mas vamos seguir. Ótimo. Então a gente estava falando lá do funil, tá? Basicamente, essas decisões, vou dar alguns insights aqui. Primeiro, o programa de indicação, ele quer ter uma baixa barreira de entrada. Então, geralmente, uma boa sugestão é você dar uma recompensa já na primeira indicação. Eu já dobrei resultado de programa de indicação, cheguei lá, primeira recompensa, você tinha que ter duas indicações. Eu disse, cara, diminui pra uma. Baixa a barreira de entrada pela metade. Aumentou o resultado. Vezes dois. Então não ponha a tua primeira recompensa depois de cinco indicações. Muito esforço pro cliente entrar. Põe na primeira, a menor barreira de entrada possível na primeira. Segundo insight em relação a isso. tu decidiu fazer uma escada de prêmios, qual que é o óbvio? Nossa, a melhor recompensa eu vou botar pra quem mais indica. Tá errado isso, completamente errado. É contra intuitivo, mas a melhor recompensa, a mais desejada lá da pesquisa, ela tem que vir no meio da tua escada de prêmio. Porque vai rolar um pareto. 80% das pessoas vão indicar zero ou um. E tua missão é tirar as pessoas do zero e levar pro um. Tirar do um e levar pro dois. A maior parte das pessoas... É um funil. A maior parte das pessoas não entra no teu funil. Programa de indicação é um funil também. Então, quando tu coloca a melhor recompensa lá no topo da escada, tu desmotiva a massa de participantes. É, o que o Gui falou agora, né? Putz, é tão difícil chegar na melhor recompensa que eu não vou nem fazer. Eu não vou nem me dar o trabalho. E agora só de... Eu entrei aqui, tipo, eu não achei, assim. Não sei se eles estão fazendo mais isso. Mal comunicado. Se tem, não sei onde tá. Tipo, não tá no site, não tá na conta. Esse lugar que tu clicou aí não parece ser o lugar certo também. Caralho, mano. Eu acho que talvez eles até pararam com esse programa de indicação deles, mas eu uso, eu gosto, eu não pretendo sair desse modelo porque parece muito bom, eu sempre quero trocar, mas não tenho nenhum motivo pra indicar os caras. Entendeu? Vamos falar desse terceiro ponto. Acho que ele é o mais relevante. Eles não acharam, né? Eu cliquei em meus cupons ali e foi pra homepage dos caras ao invés de abrir. É, tá bugado. Eles trocaram homepage e tal. É, tá bugado. Vamos lá. Vamos fazer a consultoria de graça pros caras. Já fez. Já fez, né? Não raza. O terceiro pilar é o mais importante. Você tem que sempre pensar no seguinte. Eu tenho lá um acrônimo, tripé do céu. Ah, pera, pera. Então, antes de você ir pro terceiro pilar que é o de comunicação, né? Sim, ativação. De ativação, desculpa. Mas ainda no tipo new. Tem um teto, tipo assim, porra, você não deveria ter mais do que 30 degraus na escada? Tem alguma coisa de tipo... E o que acontece, por exemplo, putz, vou lá, defini a escadinha bonitinha que putz, tem 10. O cara bateu 10 indicações quando ele vai pra 11ª. O que acontece? O que deveria acontecer? E pra complementar, se eu fiz a pesquisa quantitativa e eu tenho lá uma ordem, né? Desses daqui são os prêmios legais. Eu já posso usar isso como a minha base de escadinha? Não sei se eu não... É exatamente pra isso que a gente faz a pesquisa. Exatamente, entendi. Cara... Então, pera, então vamos lá. Adicionar mais uma terceira pergunta. Vamos listar. Você fez a pesquisa. Alguém tem papel e caneta aí que precisa anotar as perguntas. Fez a pesquisa, fez a pesquisa lá, beleza, tem a lista, né? Como que eu posiciono aquilo na escada? Acho que é a primeira pergunta que seria, né? Putz, você já falou. Na verdade, a primeira coisa é definir o gatilho e o tipo que vai ser. Se vai ser unitário, se vai ser escada e se o gatilho vai ser ou gerar lead e eu gerar cliente. Legal isso. A gente todo não entendeu. Putz, tem uma lista. Como que eu posiciono os itens da lista? Primeira coisa. Dois, se eu for pra um modelo de escada, tem um teto, o que acontece quando a pessoa bate a última? E o terceiro, tem coisas que mesmo que o cliente coloque na lista e ganhe, eu não deveria colocar, eu deveria evitar? Eu sei que, por exemplo, no de leads, quando a gente fez no G4, você falou, cara, você não deveria dar o produto que você tá vendendo de graça. Mas tem alguma... Ainda segue essa regra? Tem alguma outra? Vamos lá. Então, excelentes perguntas, bem técnicas, vamos se aprofundar nisso. Primeiro de tudo, tá? A pesquisa que eu fiz com os clientes, ela existe pra realmente me auxiliar a criar a escada de prêmios. No caso de eu fazer uma escada de prêmios, eu posso fazer uma mecânica simples de uma recompensa única. O grande case disso é o Airbnb. Indica um amigo, ganha 100 dólares. Indica outro amigo, ganha de novo 100 dólares. Indica outro amigo, ganha de novo 100 dólares. Simples, fácil de comunicar. Essa é a grande vantagem desse modelo, tá? E aí seria o top item da lista que eu usaria ou usaria outro? Seria o top item se ele encaixar no CAC. Senão é o item mais alto que encaixa no CAC ali por definição. É o item mais desejado viável, que é o que encaixa no CAC. É isso. Aí o seguinte, vamos supor, tá? Que eu gerei uma pesquisa quant lá que ela deu o seguinte resultado. Uma recompensa muito desejada e todas as outras irrelevantes. Isso me sugere um tipo de programa de indicação. A mecânica, o funil. Vamos supor que o meu resultado veio com duas mais desejadas, empatadas, e o resto irrelevante. Me sugere outro tipo de mecânica. Se veio uma escadinha mesmo, uma lá com 50, outra com 40, outra com 30, outra com 20, me sugere outro tipo de mecânica. Então não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma escada de prêmios se eu tenho uma muito mais desejada do que todas as outras. Eu só tenho uma recompensa. Vou direto no Indicou, ganhou, que é a mecânica simples. Vocês entendem qual a importância de sempre estar ancorado num resultado de fato ali do que veio na pesquisa e não sair inventando as coisas. Se eu tenho várias recompensas empatadas, eu posso fazer uma escada. Se eu tenho várias recompensas ali, uma ligeiramente mais desejada do que a outra, posso também fazer uma escada. Pode existir um Indic em ganho que seja mais de uma indicação? Tipo assim, tu indicou três, tu ganha. Indicou três, tu ganha. Pode, pode. Poderia. Eu penso pelo CAC, tipo assim... É, pode. Você tá só aumentando a dificuldade de compreensão ali do cliente, você tem um gap maior pra ele desistir no meio do caminho. Então talvez nesse caso fosse melhor você, tipo, sei lá, você tem cinco prêmios ali possíveis e esse, cara, esse primeiro você precisaria de três indicações pro CAC fechar. Às vezes é melhor você ir pro segundo que eu preciso de uma indicação só. Isso. Legal. Provavelmente isso poderia ser um bom caminho. Legal. 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 Aí, outra pergunta que vocês fizeram. Então, isso é a forma de encaixe, né? Tem alguma recompensa que eu não deveria usar? Geralmente, em programas de lead, é um caso bem específico, em programas de lead onde eu vou gerar leads, se eu der alguma recompensa que faz parte da oferta que eu vou vender depois, no meu lançamento, pode ser que canibalize um pouco ali a tua venda da tua oferta, eu gosto de deixar fora. Que eu acho que foi o caso lá quando a gente tava fazendo... Acho que a gente já cometeu esse erro uma vez. É, que a gente... Uma das ideias da galera quando a gente falou de indicação foi justamente, pô, o cara que gera... A gente fez as contas de quanto que custava vender o produto, né? E quanto que isso dava em leads. Ah, o cara que gera esse tanto de leads, a gente dá o produto. E aí... Parece lógico, né? Aí tu canibaliza a tua própria fé. É, tipo, o cara vai estar mais focado em gerar ali indicação do que em comprar. Fora que outra coisa que acontece também, toda aquela galera que tu ancorou lá, Ah, nossa, eu posso conseguir de graça. E ele não conseguiu todas aquelas indicações que ele desanimou e não vai avançar. Agora nem pagando ele vai. É, não vai nem querer pagar ainda. Então aí, boas perguntas. Eu acho que esses são alguns insights aí, tá? Ah, outra que tu perguntou. O que fazer quando o cara chega no final da escada? Cara, aí eu não tenho uma... Porque é muito difícil, essa exceção da exceção assim. Não tenho um número de degraus máximo, só que quanto mais degraus, mais coisa pra comunicar eu tenho. Então eu preciso... É mais difícil, né? É mais difícil o cara entender. Então tem um número bom? Não tem um número assim de ouro fechado. Na verdade, eu posso ir pelo histórico, assim, que a grande parte dos programas ele vai entre 3 a 8 degraus. Mas ainda assim é um rende muito grande, por isso que não tem uma regra de ouro. O que eu olho nesses casos é quanto tempo vai ter de captação de lead. Então eu supor que tua captação de lead seja só de 10 dias. Porra, não vou fazer uma escada gigante. Só 10 dias o cara não vai conseguir subir. Ou não, tô fazendo mais pra cliente e tal, e aí o programa vai ficar no ar o ano inteiro, aí eu posso talvez fazer uma escada maior. Deixa eu voltar aqui um pouco pro aspecto da V4, lá da assessoria que a gente tava falando. Tipo, quando a gente tá pensando num programa de indicação pra um produto que ele é mais caro, por exemplo, um contrato da V4 hoje ele é 4,5 no mínimo por mês. Sim. Então pra eu trazer um cliente desse é um cara que vai estar bastante comprometido, ele tem que estar bastante convencido. E é um contrato que tem carência, né? Não é 4,5 por mês todo mês, ele é todo mês, mas ele tem no mínimo 6 meses de fidelidade. Então assim, na verdade é um contrato de 30 pau. Tipo isso, ou mais, né? Às vezes é fidelidade de 12 meses, mas a gente é maleável nesse sentido aí. Mas a gente, vamos dizer que é 40 mil reais, né? Quem tá ouvindo aqui, isso faz diferença, cara. A parcela e tal importa, mas o empresário do outro lado tá pensando, 40 mil. O próprio iPhone, né? Cada cliente que eu trouxer lá pro Jacarezinho, o cara vai gastar 5 mil reais com ele, 6 mil reais, dependendo do iPhone, obviamente, mas nessa casa aí, de 2 a 6 mil reais. Então é um comprometimento relativamente grande, diferentemente de eu, sei lá, fazer um programa de indicação do Netflix, por exemplo, ou do Airbnb, que não vai chegar nesse nível, o cara vai gastar 500 reais, 600 reais. Isso faz diferença, essa questão do ticket médio? E se sim, onde faz diferença? A gente não tá olhando muito pra isso na hora que a gente tá escolhendo lá a recompensa, nós estamos olhando mais pro teu CAC. Geralmente, se tu tem um ticket médio maior, tu vai ter um CAC maior. Geralmente. Então a gente já tá dentro do CAC ali, tá considerado todas essas variáveis embutidas numa métrica só, né? E aí dos modelos que tu comentou, né? Tem o Indy que ganha e tem a escadinha, não tem diferença também. Tipo assim, se eu tenho um produto que nem o da V4, assessoria, 40 mil reais de comprometimento, tanto faz se vai ser escadinha ou Indy que ganha, isso não tem nenhuma regra. Aí tem um insight bom que é o seguinte, tá? Geralmente, o que mais manda é o resultado da pesquisa. Não adianta eu forçar uma barra que a pesquisa me diz que não, tá? Tá. Mas se tu tem um negócio tipo da V4, de recorrência, assinatura, um SaaS, ou tu tem vários pontos de contato com o cliente ao longo de determinado tempo, provavelmente uma escada possa ser mais interessante porque tu tem muitos pontos, muitos momentos-chave de call to action, de ativação. Entendi. Se tu tem uma, eu uso sempre o exemplo, foi um exemplo do início lá da minha carreira, menina me mandou uma mensagem no Instagram, ela tinha uma loja de colchões e ela reclamou que o programa dela não estava funcionando e eu fui olhar, eu tinha tempo na época. Porra, a recompensa estava boa, mas a mecânica, o funil era indique seus amigos e ganhe sua recompensa, que era um travesseiro da NASA, esses travesseiros loucão assim, indique seus amigos e ganhe a recompensa na sua próxima compra. Loja de colchão. Sim. Então ela copiou um negócio de alguém e entendeu? Não encaixou. Então esses são elementos que a gente olha, o ciclo de venda, o CAC da empresa, o resultado da pesquisa, e o modelo de negócio seja assinatura ou não, tudo isso vai nos indicar um melhor modelo do programa. Legal. E aí, só um parênteses aqui antes da gente avançar. Para quem, eu tenho um problema lá no nosso negócio, que é, eu falo indicação, cara, ah, indicação? Não, tranquilo, eu sei tudo. E ele sai inventando, sai fazendo, e na verdade tem uma ciência ali por trás para realmente se tornar um canal efetivo no teu negócio. Esses elementos são super estratégicos. E aqui uma coisa que você não falou, mas eu, e não tem muito a ver com indicação, mas é baseado no CAC ali. Tem muito negócio, principalmente o cara que hoje já vende, principalmente para indicação, que o CAC dele é muito baixo. Então assim, às vezes, nenhuma coisa vai encaixar porque o CAC é muito baixo. Só que esse CAC baixo, na verdade, é um problema. Você está deixando oportunidade na mesa, você está querendo economizar na aquisição. Ele está olhando muito mais a rentabilidade de cada cliente do que o resultado geral para o negócio, né? Tipo, o Daniel fala, o que é melhor? Você investir 10 mil reais com ROE 8, e aí você vai tirar 70 mil ali no seu bolso, sem contar custo, essas coisas, ou é melhor você investir 50 mil reais com ROE 5? Cortei o ROE pra caramba, só que, ROE 4, cortei pela metade meu ROE. Só que, cara, agora eu estou colocando 150 mil no bolso. Sim. Lucro líquido é sempre o que importa. É, mas é que eu acho que isso é uma coisa importante para quem está nos ouvindo prestar atenção, que às vezes o seu CAC está baixo, mas ele ser baixo, na verdade, é um sinal que você está perdendo a oportunidade de escala. Total. E às vezes você fala, pô, em vez de eu olhar para o meu CAC que está muito baixo, até para ajudar eles, a galera que está nos ouvindo, não é que o CAC, é que CAC baixo ou alto depende, né? Se o meu CAC está 2 mil reais é que ele está baixo. Estamos arregaçando de estar bem ali. Porque o nosso LTV é muito alto, então essa lógica, né? Se o valor absoluto do seu CAC... Não, eu acho que é tipo assim, cara, putz, ele olha ali, independente se está baixo ou não da rentabilidade, olha para o CAC dele, o meu CAC é 5 reais. É difícil viabilizar uma recompensa que custa só 5 reais, assim, na maioria dos casos, vai ter essa situação. É, recompensa digital, alguma coisa assim. mas é difícil. Só que, cara, na verdade, quando você olha o seu negócio, você poderia ter um CAC de 20 conto e ainda fechar quando você escalar muito. Mas o case do Ítalo, você falou aqui, o case do Ítalo eram só recompensas digitais. Era só e-book, livro e tal, mas era muito desejado para os assuntos, os conteúdos, né? Saquei. É, eu estou aqui no caso que o que o cliente deseja vai ter um custo maior do que o CAC atual do negócio. Sim, sim. O CAC atual do negócio é reflexo de pouca escala. Entendi. Entendeu? O que o João está defendendo é que você não deveria brigar por ter CAC baixo a vida inteira, porque isso impede o teu negócio de crescer. No final das contas, cresce mais quem gasta mais. É, e aí você tem que entender o ponto de equilíbrio de quão baixo o seu CAC ou alto ele pode ser dado e o tamanho que você quer. Boa. E só para a gente fechar esse assunto do CAC, esse é um assunto, porra, gigante, né? Muito empresário, ele tem o cacuete, a visão de vou baixar esse CAC. Na verdade, assim, quando a gente começa lá os projetos de consultoria, porra, quase nenhuma empresa tem o seu CAC calculado. O primeiro passo que a gente vai fazer é ajudar o cara a calcular. 99% dos empresários, quando calculam o CAC certo, acham ele alto. Alto demais, ele tinha uma outra referência na cabeça, às vezes era o custo do lead que ele tinha na cabeça. Ele acha alto, então o empresário que está nos ouvindo, se tu calculou o CAC certo aí e achou alto, provavelmente está certo. Se tu achou baixo, calcula de novo, né? E aí a primeira reação dele é querer baixar. E isso nem sempre vai acontecer. Pela minha experiência, o CAC, ele tem uma tendência só de aumentar no longo prazo. Porque você amplia novos canais de aquisição, vai abrindo novos canais, abrindo novos canais, e esses canais tendem a ter um CAC maior do que os canais anteriores que você usava. Porque se eles fossem mais baratos, tu já teria feito eles antes. Então começamos uma empresa nós três. Começamos aqui vendendo para nossos amigos. Empresa de kart. CAC é um CAC. Vamos abrir um campeonato de kart. Aí CAC zero, nosso amigo. Aí beleza, agora temos que começar a investir um pouquinho em mídia. Pô, já é um pouco mais caro, então teu CAC sobe. Aí a mídia já não dá mais, agora temos que fazer influenciador. Pô, já é um pouquinho mais caro, se fosse mais barato eu teria feito antes. Então CAC subir não é um problema. Sempre olhar em relação ao LTV, obviamente. Perfeito. E aí a gente se encaminha para a última etapa do RFA, que é o A. Que é a mais importante. Que é a ativação. E assim, talvez eu demore uns 10, 15, 20% do tempo do projeto para escolher a recompensa mecânica. E o resto do tempo inteiro, talvez até a vida inteira daquela empresa, nós vamos estar ativando. Otimizando, ativando, otimizando, ativando. Então o primeiro grande ponto. O programa de indicação não é uma campanha, é um hack, é uma ação isolada. É um novo canal de aquisição que a empresa está adquirindo. E como qualquer canal de aquisição, ele pode e deve ser otimizado. O primeiro programa de indicação que eu fiz na minha carreira, no momento que a gente grava esse podcast, ele deve ter uns 6 anos e meio já esse programa. Não faz sentido ele sair do ar, porque é um excelente canal de aquisição da empresa. Só que ele não ficou 6 anos e meio com o mesmo e meio de ativação. Ele foi sendo melhorado, otimizado, melhorado, otimizado. Exato. Então, isso acontece com qualquer outro canal que você vai colocar no seu negócio. Provavelmente, um novo canal, ele não vai dar o melhor resultado na primeira semana ou no primeiro mês. Mas sim, conforme ele mais é otimizado. Beleza. Então, o que eu olho aqui? São três grandes frentes. Eu chamo das frentes de adesão, a frente de engajamento, a frente de conversão. Adesão, engajamento, conversão. A adesão é quantos dos teus clientes aderem ao programa de indicação. Então, a V4 tem 3.200 clientes na assessoria. Quantos desses 3.200 indicaram pelo menos alguém? Pelo menos um. Pelo menos um. É como se fosse... o indicar, nesse caso, você está contando com o Putz, ele gerou o trigger final ou ele... Trigger final, que eu decidi lá na... Vamos definir, vamos falar, o nosso trigger na V4 é cliente. É cliente. Então, o cliente que eu já tinha gerou mais um cliente, comprou. É isso. Para comparar banana com banana. Perfeito. Então, a adesão, João, é como se fosse o topo de funil do programa de indicação. Quantos caras entram? Aí tem todo um universo de otimização já. Como é que eu vou fazer para mais pessoas saberem que o programa existe? O que eu vou falar para esses caras que tem zero indicações? Como é que eu vou fazer para esse cara entender? Qual que é a copy para quem ainda não entrou? que canais eu uso para essa massa de pessoas? Aí está sempre a maioria das pessoas. Segundo, então essa é uma métrica que a gente olha, taxa de adesão, tá? Tem um benchmark? Não, porque cada negócio varia demais entre eles, tá? Assim, uma regrinha de bolso, mas é muito variável, falando sem nenhum compromisso. É, eu acho que dá para a gente trabalhar entre 12% a 15% por ano da tua base entrando num programa bem gerenciado. E ainda tem o engajamento que é o que eu vou falar agora, que é, desses caras que indicam, como eu vou dizer que foi 15%, tá? Quantos eles indicam ao longo de um ano? O quanto eles se engajam no programa de indicação? Todo mundo conhece mais do que uma pessoa, certo? De determinado segmento, determinado nível. Então, vou indicar uma só? Ou vai indicar duas? Ou vou indicar três? O quanto esse cara subiu na escada? Isso é tua responsabilidade enquanto empresário. Fazer ele ser lembrado com frequência de indicar. No caso da V4 que a gente tem aí, 3.200 clientes, vale a pena eu pensar no trigger de cliente por ser um... Se a gente vai estar pensando em 15%, vamos puxar pra facilitar a conta, vai ser 32 clientes. Não, não, é 450 clientes. Foi? É 15% que engaja. 15% que engaja, de 3.200, 15% que engaja. É, 350 pessoas indicando e engajar é o cara gerar mais um cliente, 350 clientes você gerou. 350, perdão, eu errei o cálculo. Errei o cálculo total, tá precisando de 1%. Não, é isso, é isso. 300 clientes, então faz sentido. Indicando pelo menos uma pessoa, só que a taxa de engajamento deles dá mais ou menos a regra de bolso, sem nenhum compromisso, cada negócio muda, etc, etc. A gente espera que cada um desses indicadores indique até 3 pessoas no ano, num programa bem gerenciado. Então daí tu já faz a conta vezes 3, já tem, porra, mil e poucos. Sob uma base de 3 mil e blau, já é um canal que já vai te agregar 25, 30% a mais, porra. Seria muito bom. Isso é uma coisa legal que você falou, que assim, a maioria das pessoas que eu vejo, quando faz alguma conta, faz tipo indicações sobre a base total de cliente, ela não separa, né? Cara, você deveria fazer esse ratio em cima de quem fez pelo menos uma. Claro. São dois mundos a parte, ó. São. Essa galera aqui, você não quer contar quantas indicações você fez, você quer que ela faça uma. Isso aí. E esse cara aqui, outra história, esse cara aqui, você quer aumentar o número dele. Quer que ele engaje. Aí esse o indicador seria essa taxa de engajamento. Exatamente isso. Vocês veem como o método, o VPI lá, ele tá todo encadeado, ele faz sentido. Pra eu ter um melhor engajamento, eu tenho que ter montado uma escada bem feita. Pra eu ter montado uma escada bem feita, eu tenho que ter entendido o direito que meus clientes querem. Então agora, quem tá chegando aqui até essa parte do nosso episódio, já entendeu que não é só sair inventando as coisas, fazendo, etc. Então o grande ponto aqui é, ah, e aí a terceira métrica, a taxa de conversão, beleza, de todas as indicações que eu recebo, quantas que de fato viraram clientes, quantas que ficaram lá numa gaveta de leads que eu ainda posso converter no futuro. Então o grande, assim, regra de bolso da ativação é, eu preciso garantir que o meu cliente sabe que o programa existe, preciso garantir que ele entendeu e preciso garantir que ele é lembrado com frequência de que ele pode indicar mais pessoas. E pra isso, eu vou no fundamento de marketing. Qual que é o fundamento de marketing? Quando eu quero que alguém sabe de alguma coisa, eu vou usar vários canais, eu não vou, porra, vou só fazer e-mail? Não, vou fazer e-mail, de repente eu quero fazer um remarketing pra minha base, de repente eu quero usar o meu Instagram pra falar disso, por mais que tenha não clientes lá, de repente eu vou querer usar a minha equipe, posso até fazer um contest ali, um campeonatinho entre a minha equipe, quem vende mais por indicação, levanta mais indicações. Que canais? Cara, no mínimo, a V4, usando aqui o exemplo que nós estamos, no mínimo vocês vão ter aí 10, 12 canais pra ativar o programa de indicação. Vai ter uma área logada, vai ter um Telegram, vai ter um WhatsApp, vai ter, porra, o próprio time que atende o cliente, né, que tá próximo ali. Então o CS, ele é um bom parceiro, ou o franqueado, no caso de vocês, ele é um bom parceiro na ativação do programa. Sim. Porque ele tá em contato diariamente, basicamente, com esse cara. Apesar de que eu, é uma pergunta que ele me faz, pô, quem tu acha que deve ser o dono do programa de indicação? É isso que eu tava pensando agora. Pelo fato de ser um canal de aquisição e envolver performance, etc, esse é um mindset mais de marketing ou venda. É o que eu tava imaginando. Eu gosto mais quando isso fica na mão de marketing e venda. Apesar de que o CS é um excelente parceiro de ativação. É, e aí acaba dependendo muito de como que você estrutura o seu time de CS. A no G4, pra das imersões, principalmente, a indicação vai ficar com o CS. A gente montou uma estrutura de CS muito específica. De earned growth. Tanto de indicação, tipo métrica, de gerar indicação e recompra. Eles ganham com isso? Aí você tá desenhando como é que vai ser a parte de comissionamento disso, de remuneração, mas assim, a gente pegou não é só indicação, tá? É aquele, só chama de NPS 3.0, ainda não chegou no 4, mas NPS 3.0 que a gente chama earned growth. É a soma de indicação e recompra. Receita agregada, coisas desse tipo. Exato. Mas aí, tipo assim, uma estrutura e um perfil de CS bem diferente do tradicional Zoom que é só um atendimento ali e tal. É outra história. Cara, CS gerador de receita, eu acho que é uma das, colocando um pouco da minha visão agora, né? Eu sou grande fã dessas estratégias que usam os teus ativos atuais, os teus clientes atuais pra gerar mais receita, né? É aquela história do funil tá desatualizado, né? O funil, ele tem um problema, o funil de vendas. Ele acaba na venda e a venda não é o fim, é o início das melhores oportunidades de tu gerar receita. Então, depois de uma venda, tu tem uma nova venda, né? Tu tem uma indicação. Então, eu acredito que esses assuntos, eles vão ser cada vez mais quentes daqui pra frente, principalmente quanto mais aumenta o custo do lead, quanto mais aumenta o custo pra investir em mídia na internet, que pra nós lá na base viral, quanto mais aumentar, melhor. Jú, jú, jú. Rábio, quatro descora dessa visão. Então, realmente um CS gerador de receita é, pô, tu não ouve falar disso hoje, né? Total. Por cento das empresas que talvez que tenha, um por cento é modo de falar, deve ser menos. É, mas eu acho que isso vai ser. Não é aqueles casos que um por cento é exagero pra cima, né? É, pra cima. Caralho. Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais quente, cara. E a gente tá bem engajado lá na base viral, talvez a gente tenha até alguma novidade esse ano aí relacionada a isso. Vai lá. Pra gente relembrar aqui então essa parte da ativação, a gente tem o AEC no final. Que é o adesão, o engajamento. Alô, galera da base viral, vai anotando aí. Ó, é o RFA e no A a gente tem o AEC, que é adesão, engajamento e conversão. Só pra ter essa, bem essa distinção entre os três, qual a diferença entre adesão e engajamento nesse caso? Só pra deixar assim. Adesão é o bem diferenciado pro público. Adesão, topo do funil. De todos os teus clientes, quantos aderem ao programa de indicação? Em outras palavras, quanto indicam o primeiro deles? Pelo menos uma pessoa. Lembrando que é baseado... Executam, assim, no caso da V4, trazendo ali por exemplo, então quantos trazem um cliente? Exato. Perfeito. Isso é importante. Essa é a adesão. Porque no conversão, no final, ele não traz o cliente, ele traz um lead que o seu time conversão vai converter. Não é o cara, não é quantos trouxeram um lead, é quantos trouxeram que converteu. Isso. Perfeito. Ok, no nosso caso da V4, que é o exemplo, né? Porque esse é o funil que a gente montou. Legal. Se fosse, cara, tô convertendo pro lead, é quantos geraram pelo menos um lead e você entraria. Exatamente. Perfeito. Então essa é a adesão, é quantos caras aderem, quantos entram, é o topo de funil do teu programa de indicação. E o engajamento? O engajamento é como se fosse um meio de funil. Beleza. Então o João indicou o Guilherme. O João aderiu ao programa, mas ele só indicou uma pessoa, bicho. Eu preciso que ele indique mais. O que a gente pode fazer pro João indicar mais gente? Aí entra muito a comunicação com esse cara também. Nos dois casos. Nos dois casos, sim. Mas nesse caso, aí a gente muda a cópia. Muda. Um pro primeiro cara, pra ele fazer essa adesão, eu vou ter uma cópia muito de demonstração dessa possibilidade. No outro caso, eu vou ter essa lista separada pra tentar reativar o cara e fazer com que ele indique mais. Às vezes até mais high touch no caso do meio, né? Por exemplo, eu posso fazer e-mail marketing, vamos pensar nos canais, né? E-mail, Whatsapp, essas coisas no primeiro. No segundo, já vale mais a pena eu entrar com o time e fazer uma ligação com esse cara ou chegar mais próximo dele. É isso, né? Falando de fundamentalmente, marketing são públicos. Públicos diferentes. Cada público, você vai atuar da melhor forma pra ele. No final das contas, galera, o nosso método, ele não é nenhuma ciência de foguete. Ele é um conjunto de fundamentos de marketing bem organizados. Perfeito. Né? Com uma ordem cronológica lógica ali, né? Falando em ordem cronológica, sua experiência, assim, uma pessoa, essa pessoa tá dedicada, tá fazendo direitinho. Quanto tempo pra começar a rodar o programa, entregar, decidi, comecei a fazer as coisas, primeiro trabalho, sei lá, comecei a fazer a primeira ligação, até o programa você falar que tá instalado e depois disso até você falar, olha, ele já, experiência tá dedicada. Sua primeira instalação, ela vai estar longe de ser perfeita. Mas quanto tempo até você falar, amadureceu e tá no nível legal? Talvez não no estado da arte, você falou, cara, o resto da vida melhorando, entendendo, mas tá no nível legal aqui, não tá só fez. Isso depende um pouco da capacidade de execução das empresas. Eu vou pegar um histórico pelos nossos clientes lá. A gente atende empresas médias e grandes e a gente se direciona pra um posicionamento mais enterprise, tá? Então, são empresas que, sei lá, a gente estima que uma primeira versão de um programa de indicação, ele possa estar no ar, de repente, já no segundo mês de trabalho. Pra uma empresa grande, eu tô falando, né? Óbvio que uma empresa pequena, um empreendedor autônomo, um profissional liberal, pô, já vi fazer em uma semana, às vezes, dez dias, né? Eu apostaria que leva até mais tempo. Sendo muito sincero, eu apostaria que, assim, dois meses pra estar um programa rodando de pé, legalzinho, feito direito, se pá, leva até mais, cara. Porque o cara, ele tá pagando uma de incêndio. Mas é isso, o pequeno não tem muito braço. É. Geralmente vai fazer errado. Tipo, eu penso que na V4 dá pra executar em dois meses. Eu tenho braço, né? Mas você já tá no tamanho grande. No tamanho de uma consultoria com ele. É que tem outra coisa também, cara. A maturidade de marketing e vendas da V4 é fora da curva. Muitas vezes eu chego na empresa e tenho que calcular o CAC. Ah, sim. Porra, não tem os números, caralho. Tem que calcular. Então, isso aí. Aí você vai lá descobrir que não tem alocação de cliente por canal pra fazer o CAC. Sabe? Então, mais ou menos, assim, vai, geralzão, uma média. Claro, dá pra fazer mais rápido. Às vezes atrasa, mas uns dois meses eu gosto de pensar, assim, pra ter um MVP no ar. E aí a otimização, João, ela é, como eu falei, ela é constante e infinita. Mas eu gosto de ficar um tempo. No início, os nossos projetos, eles eram temporários. Eu entrava, fazia, ensinava e vazava. A gente agora transformou o nosso produto numa recorrência anual. As empresas começaram a falar pra gente, pô, bicho, mas não faz sentido ir embora. Fica aqui com a gente. É um conhecimento muito específico. Não tem alguém no time que é especialista nisso. Vocês estão sempre com novidade. Fica aqui com a gente. Então, a gente fica lá o ano inteiro otimizando, mensalmente, vendo resultados. E aí o cara tem um contrato anual contigo. Sim. Legal. Então, assim, dois meses pra estar de pé o MVP, vai, de uma média. Mais ou menos. Sem compromissos. Dois meses é um tema que você tem em mente aí. Dá pra fazer mais rápido. Talvez, até dois meses. E até dois meses a gente dobra teu faturamento. Essa promessa veio do Guilherme Nip. Não, 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 não. E vai, seis a doze meses total pra você ter feito uma boa jornada de otimização e falar que não é só MVP, realmente tem um programa que tá rodando e rodando razoavelmente bem aqui. Sim. Entre quatro a seis meses, eu diria, você já consegue identificar todos os principais pontos que você precisa melhorar. Quatro a seis meses depois que ele começou a rodar. Exato. Exatamente. Exatamente. Vamos dizer que vai dar uns seis meses de tempo total de projeto. Ali eu já identifiquei tudo. Às vezes, porra, eu errei um pouquinho na comunicação, às vezes tem um canal que eu preciso melhorar, né? Às vezes meus clientes, eles têm uma objeção daquilo que eu não identifiquei, eu vou quebrar aquela objeção. Exemplo clássico, eu não sei quem indicar. Aí volta aquilo que a gente falou no início do episódio. Ajuda esse cara, fala quem é a tua persona, descreve pra ele quem ele pode indicar, facilita a vida do cliente. E aí depois, cara, quanto mais a gente otimizar, realmente mais resultado ele vai trazer. Vamos finalizar, então, fazendo um exercício bem rápido aí pro Roy Hunters, pra galera que é Roy Hunter aí, a gente conseguir, de fato, pensar nesse modelo, nesse RFA pro Roy Hunters. Como que a gente poderia fazer isso, então? Acho que a gente tem que começar pela pesquisa, que é o primeiro passo. Exato. Como que a gente poderia fazer essa pesquisa na televisão? Ó, aqui no Roy Hunters, eu até falei pro Denner, a gente tava mostrando semana passada, tem um ponto de atenção aqui. A gente não tem o contato dos clientes. É, não posso ligar pros caras. É, mas a gente pode captar. Manda seu WhatsApp. Vamos ver, vamos ver. A gente pode captar, né? A gente tem o Telegram, né? A gente tem o Telegram. A galera tá usando o Telegram? Você vê como é que a gente tá tratando bem o canal de... Logo você? Casa de Ferreira, o espeta é de papel, né? Nem de pau. Esse aí tá de papel mesmo. O Telegram tá foda. Tá, mas a gente teria que ter o contato desses caras pra conversar com eles. É, aqui dá pra gente botar um link em algum lugar, a galera vai dar o contato. A gente normalmente faz um DM. Então, tipo assim, você que está nos ouvindo, então, que é um ouvinte assíduo do Roy Hunters, manda um direct aí pra quem você achar mais bonito entre eu e o João. Vamos ver quem recebe mais direct. Esse Rezb é zero direct. Ainda bem que eu não colocou o NOL. É, bom, vai ser pra gente que senão o NOL vai ficar muito distante e vai ganhar. Mas aí, manda pra gente um direct com o seu contato e a gente vai falar contigo pra fazer essa pesquisa, então, e descobrir quais são aí as possíveis recompensas que a gente vai dar para indicações dentro do Roy Hunters. Ótimo, perfeito. Esse é o caminho. Exatamente isso. R feito. Feito. Beleza. Aí você vai fazer depois uma pesquisa quantitativa. E aí a gente lança um link. Um link, um box, alguma coisa assim pra galera aqui num próximo episódio que vai acontecer no futuro. Isso. Vamos falar, agora o link tá numa descrição do episódio, vão lá e votem. É, exato. Beleza. E a gente pode divulgar nos stories e tal. Aí vamos, pra facilitar o nosso exemplo, tangibilizar um pouco. Eu vou pedir aqui a quebrar o meu próprio protocolo, mas vamos dizer, vamos inventar que a galera escolheu a recompensa de que eles querem episódios exclusivos só pra quem indica. Hum, legal. Chutei. É legal. Não é? Chutei, é legal, né? Se não vier, a gente adiciona lá na listinha, lembra? Legal, sim. Só pra tirar um pouco essa ideia de às vezes, puta, um desconto, um cupom, coisa especial. Ah, vamos dizer então que foi isso. Aí a gente avança pro passo dois. Daí o passo dois, então, é a gente montar o funil. Sim. Nesse caso, eu acredito que a gente tem... Eu não sei ainda se seria indique e ganhe ou escala de prêmios, mas primeiro, né, eu acredito que vai ser a indicação dos ouvintes. Isso. Eu quero ter mais ouvintes, esse é o objetivo aqui. É, só que você tem um problema. Como que eu vou medir? Como que você vai medir aqui? Mas aí tem plataforma que faz isso, a gente já fez isso, lembra? Não, não, mas como é que eu sei que uma pessoa gerou ouvinte? Dá pra fazer da seguinte forma, como aqui no podcast... Temos um especialista, cara. Mas as perguntas são muito boas. Como aqui no podcast a gente tem uma intenção mais de ter mais audiência, certo? A gente não tá aqui focado em conversão, a gente quer mais audiência, mais pessoas. Os dois gatilhos mais comuns são venda gerada e lead gerado. Mas existem outros gatilhos. Eventualmente, clique num link que te leva pra uma landing page. Clicou no link, contabilizou. Cara, postar no Instagram marcando a gente pode ser um... Poderia, mas é difícil de traquear porque as ferramentas têm a dificuldade de traquear. ou na hashtag, né? Mas dá. A gente dá uma melhorada boa nisso agora. Tá maravilhoso. Tá melhor agora? Ele identifica a marcação e você consegue plugar ele com o webhook nas outras coisas. Zapper, né? Tá ótimo. Um zapper da vida? Hum, aí ficou bom. Sabe outro gatilho que se usa bastante também? O que que tem entre o lead e a venda? Às vezes tem uma demo, às vezes tem uma call, às vezes tem uma visita a um decorado, às vezes tem consulta experimental, uma aula teste na academia. Olha só, deixa eu te contar como que a gente fez o outro programa de indicação aqui do Roy Hunters lá no começo. Não foi bom. É, foi bem mais ou menos. Mas era o que que era? Era com link, então o cara divulgava o link, se eu não me engano, né? Então quem mais clicasse, quem tivesse o link mais clicado lá, a recompensa final era só uma vez, era que ganhasse uma competição, né? Quem mais indicasse ia vir gravar... Quem mais indicasse fazia um episódio com a gente. É, não é nem vi, que foi online, né? Foi online, é. É, que não tinha lugar também. Ele ia participar ao vivo do Roy Hunters. Legal. E não foi muito top, mas foi assim que a gente fez. Então, só pra deixar claro, tá? O nosso convidado da época, o não foi top, foi o programa, não foi a sua participação. É, não é isso. Só pra deixar claro aqui, que o Gui mandou, não foi muito top. Não foi muito bom, o cara era meio... Não tô nem canto. Nós vamos te cancelar, João. Nós vamos te cancelar. Não, não, é o Gui que é quase cancelado todo episódio, mas o problema que a gente acha é que a estrutura, a ideia do formato que a gente fez essa competição não foi tão legal. Então, isso aí é o funil, é a regra, é a mecânica. De repente ali no meio, tu vê que tu não fez nem o Indicow ganhou, que é o simples, e tu não fez nem uma escada de prêmios. Tu fez um ranking. Um ranking. É um ranking. Exato. Existe também, tá? Existe. Mas, realmente, aí tu exige uma força de ativação e divulgação muito maior e geralmente um período bem curto. O que eu já vi pra isso. no meusucesso.com, não sei. A Hotcharts faz um muito legal que ele tem um Indicow ganho simples, cara, Indicow ganhou, e todo mês, se eu não me engano, os top 3 tem prêmios especiais. Então, cara, você sempre ganha pra indicar e quem tá no topo do ranking ainda tem um extra. Eu chamo, isso é um ponto do nosso método, eu chamo isso de missões de ativação. A gente faz isso direto. Geralmente, quando o programa já tá no ar e tu quer dar uma melhorada nos resultados. Exemplo, puta, meu programa tá no ar, o engajamento tá ótimo. As pessoas que indicam, indicam muitos, mas a adesão tá baixa. Peguei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu faço um ranking, quem fizer a sua primeira indicação nesse mês vai ganhar, além dos prêmios normais, tal coisa adicional. Então, geralmente a missão de ativação ela é uma regra que entra por cima da regra base. Temporária. Temporária, com escassez ali, com urgência. Que legal. Urgência de tempo, e aí você vai direcionar pra adesão ou pro engajamento. A gente poderia montar um Indicow ganho do Roy Hunters, de alguma forma, a gente tem que pensar no prêmio e com essa pesquisa que a gente vai fazer. E mensalmente a gente poderia dar, por exemplo, uma participação aqui, uma participação ou alguma coisa a mais. Mas faça uma regra base, faz uma regra base em uma escada de prêmios onde que ganhe. Perfeito. Deixa ela rolar primeiro. E depois... Vê se ela funciona, porque se tu botar duas coisas tu não sabe por que funcionou. É complexa também, né? É. Fica complexa de comunicar e se funcionou tu não sabe por qual das duas foi, né? É, o cara que mais indicar no mês vai ganhar o WhatsApp do Rodrigo, não. Aí o Noor vai lá e cria um WhatsApp só pra isso, tá ligado? É, já era. Mais um público pra ele. Vai ganhar o Telegram do Rodrigo Noor. Vocês querem me ferrar, tá louco. Não, no WhatsApp não, mas o Telegram a gente passa. Não, mas legal. E aí por fim seria a ativação, né? E a ativação vão ser várias formas da gente fazer esse processo de divulgação pra eles, além do episódio, Instagram da galera, eventualmente o Telegram ou outros canais que a gente colocar. Só uma dúvida que eu teria nesse caso é se a gente vai medir o funil com base nos cliques, eu já consigo medir a adesão aí versus a minha taxa de ouvintes, por exemplo. É, a gente tem que estimar que a base total é a base de ouvintes, né? É, daí o quê? Tipo assim, daí vai ser a plataforma que a gente vai usar pra medir isso. Digamos que seja o link e o cara vai divulgar um link. Daí na plataforma talvez a gente tenha ali o... Talvez não, a gente vai ter o cadastro do cara, a identificação e a gente vai saber o engajamento dele e ter essas estatísticas. E aí fechou. É isso. Legal. Só pra finalizar essa parte eu sempre digo é uma analogia que eu não acho muito boa. Ela é educativa, tá? Ela é boa pras pessoas entenderem. O nosso método dessas três etapas, o método VPI, ele é como se fosse uma receita de bolo, tá? Bem entre aspas, né? Não existe receita de bolo no marketing. Mas é como se fosse uma receita de bolo que os ingredientes eu pego com o cliente. Então eu tenho a receita, eu tenho o caminho. Mas se o bolo vai ser maior, menor, vai ser de laranja, de chocolate, vai ter fermento, não vai, qual vai ser o tamanho do formato da forma, eu pego lá com o cliente. Que é justamente o resultado da pesquisa. O CAC, o ciclo de vendas do cara. Então como é que eu consigo usar o mesmo caminho pra ter resultados no programa... É um método de preparo mais do que uma receita, né? Sabe uma analogia que pode ser boa, cara? Pode ser. É o método de preparo de uma pizza. E os dados do cliente são os toppings. Você sempre vai ter uma massa, você vai estar abrindo, colocar, e o cliente fala, cara, beleza, eu quero as coberturas disso aqui. Eu já usei... Só mudou a comida, João. Só mudou a comida. Eu já usei a como fazer hambúrguer. Pra tu fazer um hambúrguer, o processo é sempre o mesmo. Pão, recheio e pão. Não sei. Pode mudar o formato do pão, recheio, pode mudar. Mas assim, é perfeito, excelente. Aí o filho da mãe crê um hambúrguer de miojo. Mas tem... Eu sei, não, eu sei. Por isso que eu tô falando nisso, velho. Miojo? Cara, já viu o hambúrguer invertido? Tem hambúrguer invertido. O pão é no meio? E você coloca algum carboidrato no meio e é carne ao redor. Ó, esse aí já gostei mais, hein? Gostei mais proteína. Mas é só pra essa carne ao negócio, mas... Legal. Aliás, quem for dono de uma hamburgueria, mandem hambúrguer pra gente aqui que nós queremos conhecer esse hambúrguer novo, é isso? A gente tem que conseguir o patrocínio do iFood pra receber iFood aqui e tal, aquela coisa assim. Mas tem que ser um patrocínio saudável. Não tem problema. A gente pede um... Não sei qual rango saudável tem aqui, mas a gente pede uma salada Caesar pra todo mundo. O hambúrguer invertido deve ser saudável, né? Que é mais proteína, tem mais proteína. Hambúrguer no geral não é muito... Não é muita porcaria, né? É carne, queijo, salada e o pão daí, né? Beleza, vai. Anyway, a gente não vai entrar na nutrição. Tem coisa melhor, mas não é das piores, né? Vamos dizer assim. Anyway, Rodrigão, puta episódio, cara. Obrigado e também te dar um espaço aí pra divulgar as tuas redes, qualquer coisa que tu quiser nesse momento aí, o teu espaço de merchan. Show, valeu. Bom, de novo, agradecer, obrigado. Acho que foi um dos episódios mais profundos, mais técnicos que eu já falei sobre isso. É sempre essa a ideia do Roy Hunters. Muito bom, vocês fizeram excelentes perguntas, então me senti muito à vontade aqui pra falar disso. Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais sobre a base viral ou sobre o nosso trabalho lá, vai no meu Instagram, arroba Rodrigo Nol. Nol é N de navio, O-L-L. Pode entrar no nosso site também, baseviral.com.br e lá eu tenho, porra, muito conteúdo, muita informação. No Instagram a gente tem aqueles stories salvos lá, são mais de 600, falando sobre métodos, destaques, exato. A gente tem YouTube também, blog, mas a rede principal, sempre o Instagram tá atualizado lá com mais frequência. Valeu, tchau. Fechou? Vamos fazer então a... Como é que vai ser o nome desse episódio? Só antes. Marketing Indicação. Marketing Indicação com o Rodrigo Nol. O nome desse episódio vai ser Como Fazer Hambúrguer. É, o que hambúrguer... A gente sempre... Então, na hora que a gente tá discutindo a ideia de nome, a gente sempre acha muito legal. Aí no outro dia, na hora que vai publicar, a gente fala, caraca, que nome é merda. Merda de nome. Nossa, teve uma... Como é que era aquele que ficou muito ruim? Teve um que foi eu, tu e o... Era um case. Ah, porra, era... Mano, era um case de implante capilar. Ah, é, o Cristiano Ronaldo Superior. Na hora deu aí, na hora do podcast, deu a ideia de, ah, por que o Cristiano Ronaldo tem implante capilar? Acho que era alguma porra assim. Aham. E aí, umas duas semanas depois, quando foi sair o episódio, a gente pensou, nossa, que merda de cara. O que a gente gravou com o Carme de Deus lá, que na hora a gente teve a ideia de lifestyle do marqueteiro, e depois a gente falou, caraca, que nome merda. Mas era bom esse aí. É, mas depois o Denner achou muito... Não lembro também. Mas o Denner depois... Como ele ficou rico com marketing, que eu acho pior. Coloca aí um boca-a-boca 4.0, um... Ah, legal, legal. Boca-a-boca 4.0 é legal. Boca-a-boca 4.0, eu gostei também. Tá, vamos lá. Primeira opção aqui, a gente tem boca-a-boca 4.0. Vamos pensar em mais uma alternativa pra ter... A segunda é como fazer hambúrguer. E a terceira é como o Joãozinho vai ficar fit. Falou pra gente, tá malhando. Comendo hambúrguer. É que a gente já falou disso no episódio, mas... Como ficar fit sem precisar parar de comer hambúrguer. E aí tu tira a objeção, e a headline fica mais forte. Caralho. Cara, acho que é isso. Boca-a-boca 4.0 é bom. Eu acho que é bom. Tava pensando em alguma zoeira com o final ali do hambúrguer, com indicação, A gente sempre joga fora essas zoeiras. Sempre joga fora essas zoeiras, né? Que é criativo, mas que é uma merda. Tá, então fechou. Boca-a-boca 4.0, e se não gostou... Pense no nome melhor aí que a gente vai pensar. Pense no nome melhor aí que a gente vai pensar. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters, e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial, e faça parte do nosso grupo do Telegram, com conteúdos exclusivos. Tchau. 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 O que é o que é o que é?